E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Bem-vindos a mais um Bom Dia Cripto aí nessa manhãzinha de sábado. Você que está levantando agora, você que já está acordado, trabalhando, lutando e que agora de repente está assistindo aí no horário do almoço, seja muito bem-vindo. Você chegou até agora e ainda não está inscrito no canal? Corre aí, rapidamente, se inscreve no nosso canal, assina as notificações que é para receber os melhores vídeos, melhores análises, melhores oportunidades que você vai ver aqui dentro do YouTube, na internet, através do Mercado Cripto. Então vamos lá! Começando aqui, mostrando agora o nosso Fear and Greed, que a gente está vendo aí agora. Agora, olha só, ele faz tempo que não chega nesse nível dos 21, gente. Faz muito tempo que ele não chega nesse nível dos 21 aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu colocar no gráfico de um ano, para você ver esse ano. Olha só quando ele chegou a esse valor. Olha só. Em maio, ele ficou até 21 de julho. O que é que aconteceu depois de julho, que ele chegou aqui, estava em 21 exatamente, no dia 23 de julho. Vamos olhar no gráfico aqui do Bitcoin. Dia 23 de julho. Olha aqui, dia 21, 20, 21, 22, 23. Olha a subida que ele teve após ele chegar a esse nível aí. 73% que ele teve de subida depois que ele chegou a esse nível tão baixo aqui. Logo em seguida, a gente teve aqui, dia 22 de setembro até o dia 30 de setembro. A partir de 1º de outubro, ele já começou na recuperação. Vamos ver no gráfico o que aconteceu dia 30 de setembro. Olha aqui, 30 de setembro. E olha a subida que ele fez depois do 30 de setembro. 65%. Mais uma vez, o Fear and Greed está no 21, está chegando agora 27 de novembro. Quantos dias ele pode demorar? Aqui ele demorou aí, mais ou menos, do 23 ao 30. Sete dias, uma semana. Então a gente pode estar vendo aí, movimentos de mais alguns dias, lateralizando com o Bitcoin nessa região. Respeitando a LTA aqui, esse suportezinho. Ele continua respeitando aqui. Deverá abrir um candle acima do suporte. Mas devemos ter ainda alguns dias, respeitando até, quem sabe, o final do mês, dia 30 de novembro, ele chegar nessa região onde ele pode começar a pernada de alta dele. E isso, o próprio Fear and Greed começa a demonstrar para a gente essa grande possibilidade. A única coisa mais importante que você tem que analisar é que todas as vezes que o Fear and Greed chegou aproximadamente nessa região, abaixo dos 20, a explosão foi de quase 80% do valor do ativo, do caso do Bitcoin, depois disso. Então realmente a gente está com grandes possibilidades aí, toda vez, toda vez que ele chega lá embaixo, olha a esticada que ele dá. Toda vez ele chega lá embaixo, ele dá uma esticada. E mais uma vez ele está nessa região aqui dos 21. Esperamos até amanhã, de repente ele pode baixar dos 20. Mas com o mercado hoje já movimentando, mostrando aí uns verdinhos. Anker protocolo, show de bola aqui. The Graph, protocolo muito importante de recolecção de dados das exchanges, das carteiras, de tudo, para quem vai fazer aplicativos de gráficos, de controles, tudo, através dos APIs que fornecem. Ela é a plataforma, o protocolo que recolecta tudo isso. E na plataforma deles, qualquer pessoa pode desenvolver um aplicativo que utilize esse tipo de dados para poder gerar conhecimento para as pessoas, ok? E informação. Crypto.com, show de bola. As do metaverso, algumas estão dando aí uma segurada, como a WeMix, a Gala, a Descende. É natural, depois de um aumento tão grande como elas tiveram atualmente, elas terem essa pequena correção. Então, no caso do nosso Bitcoin aqui, né? A gente, no gráfico de duas horas, ele continua uma recuperação muito tímida. Olha o volume lá embaixo. Pelo estocástico, agora não seria hora de compra, né? Já passou o momentozinho de compra dele. E ele está tendo essa recuperação muito tímida, suavemente, exatamente como ele fez aqui nessa região, né? Só que o que temos que esperar é que ele segue respeitando essa LTA aqui de suporte. Já, ele já segue há muito tempo aí, desde julho, ele vem respeitando. Ele teve a subida grande, depois ele tem a grande correção, chegou a voltar para os 41 mil, depois ele teve mais topo histórico, depois agora ele corrigiu já para os 54 mil. E o que a gente espera é que ele, mais uma vez, faça esse movimento. Ele consiga outro topo histórico e aí ele deverá corrigir aí para os 60 e poucos mil. Até que ele consiga mais um, chegando nos 100 mil. E aí é onde deve, imagina-se, que a partir de 2022, janeiro a fevereiro, a gente comece a ver o declínio entrando na fase do inverno cripto. Lembrando que, atualmente, as condições do inverno cripto estão bem adversas do passado, porque existe muito mais dinheiro em jogo, muito mais projetos sendo lançados de boa qualidade, além dos NFTs, DeFi, Gameplay to Earn, MetaVerso, tudo isso que não existia nos outros períodos. Então, para mim, está mais do que claro que o inverno vai ser diferente, mas vai ter muito token desses quase 15 mil que são listados, que vai virar pó. Vai valer menos de 1% do valor que ele vale atualmente. Então, muita atenção, fique muito de olho quando você tem o interesse de investir em esse tipo de protocolo, token que não tem valor nenhum para a humanidade, não vai mudar nada, não tem função nenhuma, é simplesmente um token criado para gerar pumps e enriquecer o desenvolvedor, ok? Depois a gente vai mostrar mais vídeos a seguir, mas a gente já mostra lá no curso Mago das Criptos. Falando no curso Mago das Criptos, gente, últimos 3 dias para você obter 40% de desconto no nosso curso. É o curso mais barato, eu estive dando uma olhada, gente, eu vi curso, curso de DeFi aí, que não ensina, ou seja, eu não sei o conteúdo do cara, mas vale 2, 3 vezes mais o preço que a gente cobra. E eu tenho certeza que o que a gente ensina é mais do que suficiente para você saber como usar DeFi, mas reconhecer e analisar as melhores DeFi, gerenciar o seu risco dentro da DeFi e realmente mudar de vida investindo em DeFi. Eu tenho certeza que o que a gente traz no nosso módulo de DeFi é mais do que suficiente para isso, ok? Além do que, são 100 aulas no total, mais de 40 horas aula vitalício e você pode dividir no cartão. Você pode pagar com PIX e apenas R$428 até o dia 30, ok? Termina no dia 30 de novembro essa oferta. Então, não perca tempo. E última notícia fantástica sobre o curso. A partir de 1º de dezembro, todas as aulas, todos os módulos serão liberados muito mais rápido. Hoje temos módulos que se liberam a cada 3 dias. Vamos passar a liberar módulos entre 1 dia, ou seja, 24 horas e 48 horas para acelerar. Então, se antes você conseguiria fazer o curso completo em aproximadamente 28 dias mais ou menos, agora você vai conseguir fazer o curso em 16, 17 dias. Você vai conseguir fazer o curso completo de 100 aulas, claro, dependendo do seu tempo de dedicação a cada módulo. Mas da nossa parte será liberado muito mais rápido para você ficar e ter acesso a esse conhecimento muito mais rápido. Então, não perca tempo. 40% de desconto só até o dia 30 e esse ano não volta mais esse desconto. Isso aí eu garanto. Assim como eu garanti que o desconto de 50% do lançamento não voltava mais para os inscritos, esse de 40% também não volta mais para os inscritos nesse ano. Tenho certeza absoluta que ele não volta mais. Agora, se você quer mais desconto e quer ser membro do canal, membro Bjorn tem 45% de desconto. Então, fica aí uns 399 mais ou menos. E membros Ragna tem 50% de desconto. Basta se tornar membro aí no botãozinho abaixo no canal e no post, na aba comunidade tem lá o post. Para cada tipo de membro, o cupom de desconto que você utiliza com o link. Você clica no link, utiliza o cupom de desconto que está lá e vai ter 50%. Ou seja, membros Ragna hoje pagariam aqui como R$380,00 nesse curso. Muito, muito, muito barato. E falando em membro, queremos avisar. O NFT de novembro já está disponível para você colocar a sua carteira Wax. Você que é membro do mês de novembro até o dia 30 de novembro vai ter direito a receber esse NFT. Onde ele tem toda a história aí do que a gente vem passando nesse mês de novembro. Que é muitos acreditando no inverno. A serpente aqui que representa a serpente que gerou o Ragnarok. Que foi o que acabou o mundo na mitologia viking. Ou seja, para os vikings. Você tem aqui essa figura representativa de cada um guerreiro que está no nosso canal. Com seu escudo. Que é o símbolo que representa que você é membro no canal. As moedas que a gente protege aqui. O tesouro com armas que a gente segue guardando para nos proteger e garantir os nossos lucros. E aqui a primeira batalha nossa que foi o Fenri. Que a gente derrotou em um NFT do mês de setembro. Ok? Então é fantástico. Nós estamos distribuindo um por um individualmente. Cada NFT desse está sendo enviado. Você só tem que entrar aqui na sua... Na aba comunidade do YouTube no nosso canal. E tem um post aqui, está vendo? Somente para membros. Você vai lá e você coloca a sua carteira Wox aqui. Eu já tenho vários que colocaram. Lembrando que... Esse post é o correto, tal... Para membros. Válido até 4 de dezembro. Então, se você é membro do canal até 30 de novembro. Você tem máximo até o dia 4 de dezembro. Para poder colocar a sua carteira aqui. Ok? Se você não colocar a sua carteira aqui. Vai estar encerrado. E infelizmente não vai receber o NFT. Lançamos esse post. Tem dois dias. Foi dia 24 de novembro. E vai até o dia 4. São 10 dias. Então, não tem desculpa. Caso você não tenha colocado a sua wallet de Wax aqui. Para baixar a carteira da Wax. Você pode procurar no Google. É wallet rede Wax. Que sai o link. E você é uma carteira. Uma wallet de web. Muito fácil de ser instalada. E você não precisa ter nada para receber o CNFT. Porque vamos estar enviando um a um. Carteira por carteira. A centenas de membros. Que eu garanto a você que já é muito membro, gente. Graças a Deus. Ok? Muito membro. Então, vamos lá. Seguindo aí na nossa análise. Já falamos aí do Bitcoin. Vamos falar de algumas outras criptos aqui. BNB. Fantástica. BNB. Esperando realmente que a gente atinja. Deixa eu botar no gráfico diário aqui. Esperando realmente atingir os nossos alvos. Ela está exatamente agora. No alvo inicial de final de ano. Mas eu quero BNB aqui. A 830 dólares. Até o final do período. Ok? 830 dólares. É o que a gente espera da BNB. Vamos dar uma traçada aqui na FIBO. FIBO você pega aqui. Topo. Fundo. E você tem alvos aqui. Região 068 é onde ela está agora. 061 aqui. A região onde ela está agora. Mas você tem aqui alvos. 626. 626. 658. 750. 898. São os alvos para a BNB. Traçado de acordo com o movimento que ela está fazendo atualmente. Ok? Vamos lá. Outra aí fantástica. Luna. Fazendo acumulaçãozinha muito saudável aqui dentro da nossa região de compra. Ela está dentro da nossa região de compra. Luna. E a gente tem alvos projetados para Luna até o final do período de 212. Para vocês terem uma ideia. Esse paralelo de alta foi traçado em setembro. Se eu não me engano a gente traçou. Setembro foi outubro. A gente traçou. Acho que foi setembro. Esse paralelo de alta na maioria das criptos. E a gente hoje vê um pouco de distorção de movimento de alguma delas de acumulação. Você tem praticamente todo mês de outubro que a Terra Luna vem acumulando. Ok? Você tem enquanto você tem uma BNB que ultrapassou completamente o que a gente imaginou e o que a gente traçou para o final do período. Você tem uma ADA completamente fora do... Deixa eu tirar esse garfo de pitfork aqui. Você tem uma ADA completamente fora também do paralelo de alta. Entrando em acumulação praticamente também desde setembro aí. Perdendo essa bandeira de alta. Perdendo suporte aqui há dois, três dias atrás. Ok? Está fazendo um pivôzinho de recuperação. Um pullback de recuperação. Mas como eu disse, já há muitos vídeos. A ADA para mim vai se recuperar depois do dia 15 de dezembro. Ok? The Graph. Fantástica. Essa que eu comentei. Que reúne os dados API de todas as exchanges e carteiras. Tudo para quem quiser fazer apps utilizando esses dados API. Essa é a melhor plataforma que tem. The Graph ainda muito longe do seu topo histórico que chegou a 2 dólares e 89 centavos. Mas já fez um lindo pullback aqui de recuperação de ontem para hoje. Subindo 24%. Ok? Ainda está em ponto de compra. Mesmo fazendo esse pullback aí verde maravilhoso. Mas The Graph agora ela está exatamente acima da média de 8. O que é fantástico quando você vê um ativo entrando novamente em tendência de alta. Ok? Cake também fazendo seu pullback de recuperação. Foi uma das que por não estar queimando tokens em quantidade suficiente ou proporcional à quantidade de tokens novas emitidas. Ela, claro, sofreu uma desvalorização enorme. Principalmente porque existe muito dinheiro no mercado. Ela é a DeFi com mais TVL da rede Binance Smart Chain. 15 bilhões, 14 bilhões de dólares. Mas já saiu a blockchain da Kronos trazendo DeFis excelentes. O que é que acaba acontecendo? Muitos migram daí para a rede Kronos. Saiu da rede da Avalanche com excelentes DeFis. Agora da Elrond. Saiu aí na MyAr, na carteira deles, na carteira, rede social, tudo que eles têm. DeFi também, que eu tenho até que trazer isso aqui no canal. Show de bola. Mais dinheiro sai daí e vai para outras DeFis. E além da própria Binance Smart Chain, com muitas DeFis novas como a gente já vem mostrado aí. Position Exchange, fantástica. Mars, fantástica. BSwap, crescendo muito. O dinheiro começa a sair. Então, emite muito token. Não queima os tokens. E o dinheiro começa a sair da Pancake para outras DeFis porque está pagando mais APR. O que é que acaba acontecendo? O token termina que não surge. Uma alta como a gente espera. Então, por que a gente se mantém uma boa parte do nosso capital de DeFi na PancakeSwap? Diversificação e segurança. Ok? Segurança. O que eu espero é que eles acelerem a queima de token para que a gente possa ver a Cake voltar a romper de novo essa resistência dos 15 e 18. Depois romper aqui a resistência dos 17 e 40. Até que ela possa entrar de novo no paralelo de alta acima dos 26 dólares, 27 dólares. Para ver se ela bate o topo histórico até janeiro, fevereiro do próximo ano. Esse ano eu já não estou acreditando mais nem que ela chegue nos 38 dólares aqui. Ok? Ela está se tornando inflacionária e isso não está correto. Os próprios desenvolvedores é que tem que fazer as queimas proporcional à quantidade de tokens emitido. Das nossas gemas de hold, todas estão fantásticas hoje. Áudio. Olha só. 13% hoje. Render. Show de bola. 18% hoje. Cadena. 1%. Mas se mantendo aí fantástica ainda em momento de compra. Cadena 1, a Layer 1 de alta qualidade. Projeto fantástico. E para mim, essas que eu estou mostrando agora, essas três, mais uma que eu vou mostrar agora, é hold a longo prazo. Série. Pullback de recuperação aí de 13%. Fantástico. Muito bom. Está se mantendo, o token está se mantendo super estável. O que é muito saudável para a plataforma. Ok? Para o protocolo. Super. Pullbackzinho excelente de 9% também de recuperação. Voltando, ela precisa voltar aqui para essa LTA, ou seja, ela tem que romper essa resistência dos 1,84, utilizar ela de suporte para seguir crescendo e bater aí o outro alvo que a gente tem para ela de final de ano, que seria aproximadamente 3,49. Atualmente, o primeiro alvo de 2,11, ela já foi lá e já bateu, já mostrou do que ela é capaz, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Vete. Fazendo um pequeno pullbackzinho também de recuperação. Aí, Vete é um protocolo fantástico. Quando ela começar a lançar as DeFi na rede dela, vocês vão ver o estouro que vai dar essa cripto. E ela ainda está mais de 50% mais barata do Top Store, que foi R$0,28. Ela agora está valendo R$0,11,71. E ela está exatamente nesse suporte que ela tem aqui. Ela está exatamente nesse suporte aqui. Enquanto ela se mantiver nesse suportezinho que ela tem aí de longo prazo, suportezinho de longo prazo, fazendo tokens, candles acima desse suporte, show de bola, porque ela vai ter força para voltar. Ela não pode perder suporte, ok? Deixa eu ver outra mais aqui. Scallop, que a gente vem falando recentemente. Excelente pullback, Scallop. 24% hoje. Maravilha. Olha só. Ela perdeu a bandeira de alta com a queda do mercado ontem, por causa desses anúncios aí, de nova variante, etc. Mas já voltou aqui para dentro. Excelentemente bem. Olha só. Se você colocar aqui, essa resistência, ela já ultrapassou. Vamos ver o gráfico de duas horas, como é que ela está aí. Olha que maravilha. Rompeu. Alta. Maravilha. Scallop aí. Dando mais oportunidade para a galera aí. Ok? Muito bom. Muito bom esse token que a gente trouxe recentemente também aí para a turma. Outra que a gente trouxe recentemente. Vamos ver como está aí. Wilder World. 6% hoje ainda de crescimento. Ela fez um bom pullback ontem mesmo. Ela fez um bom pullback ontem de 11%. E agora ela está fazendo uma correçãozinha aí. Mas o token se mantém muito bom. E na verdade ela está... O que acontece aqui é o seguinte. Olha só e atenção nisso. Ela está tendo essa resistência aqui absurda. O que faz preocupar porque já dá triplo topo. Ou seja, não é nem topo duplo. É topo triplo. E isso é natural ter uma preocupação. Por quê? Porque você traça aqui uma bandeira de baixa. Essa é uma bandeira de baixa. Então pode ser que ela volte. Melhores momentos de compra aqui que você pode ter na Wilder World. É essa região aqui de baixo. Dos 5,30, 5,40 mais ou menos. Ok? Aqui é uma excelente zona de entrada. Não sei se ela volta. Mas no gráfico de duas horas o que ela está nos mostrando é essa bandeirazinha de baixa aí. No gráfico diário. Ela ainda está bem. Mas me preocupa. Isso aqui que eu mostrei. Ai, pera. Aqui. Topo triplo. Ela toca na resistência. Não tem força. Corrige. Vai lá de novo. Toca. Não tem força. Corrige. Vai lá de novo. Toca. Não tem força. Corrige. Então, quando isso acontece. Ela fraqueja. E ela termina caindo. E vem buscar a região aqui de baixo. Ok? Vamos acompanhar aí o Wilder World para ver. Então, falando aí no nosso metaverso. Eu quero trazer dois projetos hoje para você ficar de olho. E um desses projetos nós vamos jogar hoje. Projetos novos do metaverso que eu estou investindo. Ok? A gente... Eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre a minha estratégia de investimento nos tokens de metaverso. Ok? Vou trazer um vídeo exclusivo para vocês sobre isso. Para todos. Esse não vai ser só para membros, não. Esse vai ser para todos do canal. Um dos tokens que eu estou olhando muito é o Gold Fever. Esse jogo vai ser free to play. Ou seja, para você jogar gratuitamente NFT. Dando NFTs. Esse jogo parece ser muito bom. Vai ser na blockchain da Binance Smart Chain. E olha os gráficos desse jogo, gente. Olha os gráficos desse jogo. Olha só. Olha isso, gente. Olha as imagens. Olha o fundo. Deixa eu mostrar mais. Tem mais aqui dele. Aqui também. Eu estou no Twitter dele. Você deve acompanhar. Olha só a jogabilidade. Antes de mostrar a jogabilidade. Deixa eu mostrar aqui outros vídeos dele. Olha só. Esse aqui. Olha esse aqui. Olha só. A qualidade das nuvens. Do mapa. Tudo. Olha só. Que incrível. Balançando. Olha o balanço. Olha só. Como está lindo. lindo aí deixa eu mostrar agora deixa eu ver esse outro aqui a são os aviões tá sendo premiado lá na rubi tá sendo um dos top jogos lá na rubi é aqui mostra os aviões é mostrar a olha a água cima as as canoas deixa eu ver aqui e deixa eu ver que tem mais tem mais vídeo aqui dele aqui ó olha só olha a jogabilidade o que tá acontecendo é o seguinte gente lembra que eu falei ontem muito mais empresas de alta qualidade estão investindo para poder desenvolver jogos na blockchain que está deixando de ser simples jogos olha o movimento do burro o movimento da água até movimento do músculo do cara na camisa então eles começam a desenvolver algo muito mais de qualidade e olha a jogabilidade dele tem um vídeo aqui que mostra a jogabilidade dele que também tá muito bom aqui ó olha olha só para um jogo blockchain na atualidade que a gente tem esse jogo tá sendo um dos que melhor tem é jogabilidade e então tá muito interessante muito interessante mesmo e ele tá na rubi global e eu acho que eu acho que ele funciona ele funciona na rede binance smart chain e olha a jogabilidade que massa então ou seja eles estão apenas começando os projetos o toque já vale 9 e 17 já teve uma subida ele é recente lançado foi dia 24 agora de novembro e o toque já deu uma boa subida total total supply de 170 milhões de tokens o que é muito pouco o toque já bateu 12 dólares de all time high e já vem subindo aí 26 por cento nas últimas 24 horas ok então é é oportunidade é mas sempre você você estude muito bem todo jogo tem a página do jogo você pode clicar você pode dar uma estudada tem tudo aqui ó mostrando como funciona como é o roadmap aqui ó isso é muito importante e vai estar dentro da estratégia que eu vou estar mostrando para vocês ok aqui ó o toque como vai ser distribuído para mine para para o team para parceiros tudo tá tudo bem colocado aqui ok é em um jogo esse aqui kart race league esse eu tô investindo e vou jogar porque eu adoro Mario Kart e vocês vão ver esse tipo de jogo tô quem foi lançado ele também tem pouco tempo ele foi lançado aqui dia 24 do 11 a um centavo e o toque já vale atualmente quatro centavos ele tá com uma subida de quatro dólares quatro por cento market cap muito baixo 79 milhões de dólares apenas seja se ele triplicar de preço ele chega 200 milhões o que ainda é muito pouco dentro do mercado de game play to earn o máximo supply 10 bilhões de tokens o que significa cinco vezes menos do que a cardano e atualmente tem um bilhão de tokens já disponível no mercado ok é o kart racing que tem o estilo do mario kart e a gente vai jogar agora pela primeira vez ok vamos lá jogar pela primeira vez né vamos e vamos setar aqui você pode escolher carro escolher tudo só baixar um pouquinho a música de fundo e vamos jogar aqui apertar no start para começar ok não vou você pode trocar o carro trocar a pista mas eu vou jogar assim como está ok ó já tá entrando gente na corrida eu acho que são pessoas são jogadores e eu acho que são pessoas são jogadores ok vamos jogar é o jogo que você vai jogar e é o jogo que você vai jogar Joga! Vamos começar! Tem que pegar algumas coisinhas dessas. Esse vai ser um jogo que vai ter funções de Play One também. É tipo Mario Kart. Muito interessante. Tem uma boa jogabilidade. Muito rápido. Funciona bem para fazer as curvas, inclusive com acelerador. Para você fazer os Drifts e as coisas tudinho. Aí disse que estou em quarto lugar e capotei. Ai meu Deus do céu. Rapaz, eu sou ruim demais nesse negócio. Vamos ver se eu consigo ainda melhorar minha posição aí. Primeira vez que estou jogando esse jogo, gente. É com vocês aqui agora. É, já estão na última volta. Acabou. Aí você pode comprar NFT para melhorar, jogar de novo, etc. Ok? Vamos sair aí. Pode jogar de novo e tal. Vamos sair. Então, para mim esse jogo está sendo fantástico. A estrutura dele. Vai ser um Play to Earn também. Eles estão montando, estão nas primeiras fases. Esse foi o primeiro teste. Já é super divertido. É tipo Mario Kart. Para quem jogou Mario Kart já sabe o que eu estou falando. Então, para mim esse jogo tem tudo para o token dele bombar e explodir. E pelo menos fazer... Para ele fazer dez vezes, ele não chega nem a um bilhão de market cap. Chega a 790 milhões. Então, não duvido que ele possa fazer de cinco a dez vezes aí o valor do token. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.